No vídeo de hoje a gente comprou o ferro, velho, e nesse ferro, velho, eu vou reconstruir carros, só que um amigo nosso chegou aí com uma proposta um pouco diferente. Bom, vocês vão conferir isso daí, e a gente vai evoluir todo tipo de Lamborghini. Então já deixa o like, se inscreve, bora lá. E aí, guys, devido a mais um vídeo, eu sei que vocês amam evoluindo carros, tamo aqui no GTA Offline, fazia tempo que eu não abria, e olha só quem tá aqui pra trocar uma ideia, e tá todo lascado, velho. É o Nico lá do GTA IV. E aí, Nico, o que que rolou, mano? Ah, cara, uma longa história. Os russos roubaram o meu projeto de pintura. Tentei impedir eles, mas eles foram muito mais rápidos. Eita, Preula, mas o que que é tão especial nesse seu projeto aí, até pros russos quererem? São cores camaleões de arco-íris. Elas são únicas no mundo, e todos os carros que eu vendi com essa pintura triplicaram ou dobraram o valor. Caraca, tá, isso daí é interessante pra caramba. Aí, Nico, o bagulho é o seguinte, eu vou ajudar você a recuperar essa cor aí, e a gente vai fazer dinheiro pra caramba. Mas a gente vai virar sócio no projeto aí de cores camaleões. O que que você acha? Pô, Franklin, com certeza, mano. Fechou, então, guys. Vamos atrás desses russos aí, porque, ó, primeiro, zoaram o nosso amigo. E segundo, se a gente conseguir pegar ele, a gente vai ter uma grande oportunidade aí de ter os carros mais valiosos de Los Santos. Eu não sei, eu acho que eu sei, na real, como é que são essas pinturas camaleões, mas eu nunca tinha visto aqui no GTA Offline, então simbora pra essa missão. Tô chegando à localização da máfia rússia que roubou as... Opa, perdão, sai da frente, acabou o freio. E aí, ô, seus russos, tudo bom? Eu vim aqui... Ai, 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 que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Caraca, moleque. Deu nem tempo da gente conversar com os caras. Que doideira, eles viram o Nico e já sentaram a bala na gente. Vamos resolver isso aqui. A gente já passou por muita missão, não vai ser essa que vai deixar a gente pra trás. Simbora, Nico. Beleza, deu bem um aqui, deu bem outro, três já foram pro saco. Caraca, moleque. Olha essa porcaria de carro com essa pintura, que lindo que ficou. Cê tá doido doido. Pera aí, deixa eu ajudar o Nico aqui, senão vai dar ruim. Toma, vai ser a base da 12. Sai fora, mano de russos e vergonha. Deixa eu pegar esse projeto de pintura e meter o pé, guys. Antes que dê muito ruim. Vamos pegar isso daqui, ó. Bravo, guys. Tô com o projeto. Já vou levar o carro também. Vou deixar o Nico pra levar o meu carrinho, aquela porcaria velha ali. E assim a gente garante que essa pintura não seja roubada aí pelos russos. Simbora. Ok, pessoal. O tempo se passou e a gente já vai começar as produções. Ó, o carrinho que a gente quer tá aqui, na real. A cor que a gente quer tá aqui. Olha que parada linda. E o Nico falou que com essas modificações dá pra fazer todo tipo de cor imaginada no mundo. Então é uma parada bem diferenciada. Nico, qual que é a nossa missão agora, cara? Seguinte, Franklin. Tem um amigo meu vendendo carro antigo. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é comprar esse carro, reformar, aplicar pintura e vender. Assim a gente vai fazer uma boa grana. Concordo com isso. E qual que é o carro que ele tá vendendo? Bom, isso eu não vou te contar. Mas o preço tá muito bom. Show. Bom, então vamos até esse lugar ali, ó. A missão já apareceu. Vá até o local que o Nico falou. Tá bom. E onde é que é... Ah, tá no meu mapa já. Simbora. Ó, o local é nessa quebrada aqui, guys. Nessa favela. Bom, a princípio aqui é um lugar bem perigoso e talvez não seja muito legal a gente entrar, né? Mas, bom, vamos descobrir, né? Caramba, mano. Cheio de maluco aqui, velho. Lugar perigoso pra caramba. Onde é que a gente tá se metendo, guys? Ó, guys. Aparentemente esse é o lugar aqui onde é que tá o carro. E aí, meu parceiro, esse daí é a máquina, então? Eu não sei o que o Nico quer com esse carro. Ele tá parado há muito tempo. Era do meu avô. E ele também nem liga mais. Sinceramente, boa sorte. É, parece que a situação não tá muito boa pro carro. Bom, vamos comprar aqui. Deseja comprar o carro por 10 mil dólares? Caramba, 10 mil dólares? Bom, vamos. Bom, tá na hora da gente ver o que tem por baixo desse capô, guys. E olha, pelo formato do carro, me parece ser alguma coisa assim... Ah, algum carro esportivo, né? Opa, eita lasqueira! Ok. Tá, isso aqui é a nossa primeira Lamborghini, guys. Cê tá doido, doido. Pô, a situação dela não tá tão feia, não. Aqui, ó, é só consertar um pouco o pneu, arrumar o para-choque, tirar as pedras, tirar o cisco, tirar a planta. Bom, sinceramente, não tá tão ruim quanto eu esperava, guys. Olha só o interior dessa máquina. Tá, tipo, totalmente zero. Só dar uma limpada, deixar bonito. Nico, esse daí é o seu trabalho. Boa sorte. Pessoal, chegou o momento da gente ver a máquina. E olha só isso! O Nico terminou a reforma desse carrinho, né? E olha só o jeito que tá. Só que ele deixou sem os para-choque, mas tá bom. Que caiu sensacional! Nossa, primeira Lamborghini. Vamos ver se ela tá funcionando? Agora eu fiquei curioso. Vamos ver se a máquina tá correndo e, ó, funcionando. Tá, e tá correndo também. Ó, deixei o jogo aqui de dia e, ó, olha essa pintura. Que coisa maravilhosa, mano. Parece, tipo, a cor lendária, sabe? E esse carro aqui vai valer uma nota da forma que ele tá. Opa, a mensagem é do Michael. Frick, eu vi a postagem do Nico no Instagram e eu tô muito interessado nesse carro. Eu nunca vi uma cor dessa. Será que a gente consegue fazer negócio? Ah, com certeza! Bom, simbora. Vamos até o Michael pra tentar vender essa Lamborghini. Lamborghinizinha off-road com cor... Caramel... Caramel não. Camaleão. Aí, Michael, dá uma olhada nesse carro, véi. Tá bonito, não tá? Olha, sinceramente, esse carro não é pra mim, é pra Tracy. Mas ele realmente tá bonito. Eita! Ai! O que que tá rolando aí? Ai, meu Deus, Michael. Tá tudo bem aí? Ah, não. O pessoal da máfia... De novo essa galera aqui da máfia russa, véi. Tá, vamos ver. Será que tem mais algum russo por aqui? Não. Oh, e olha só o que que eles deixaram aqui pra gente. Uma Lamborghini, guys. Das antigas ainda. Uma clássica. Caraca, que trouxas, mané. Ah, achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Aí, Franklin. Por conta desse problema, eu quero um desconto no valor da Lamborghini. Não, claro, Michael. Você tá certo. É um descontinho aí, ó, 100 mil dólares, sabe? Só na amizade mesmo. Esse valor pra mim tá perfeito. Negócio fechado. Fechado por 100 mil dólares. A gente pagou 10 mil nessa bomba. Vamos sim, bora, guys. Então, ó, primeiro negócio fechado. Eu acho que tá na hora da gente expandir o nosso business. Olha só o que a gente comprou agora, guys. Los Santos Custom. 24 horas auto-repair. Na real, a gente vai fazer isso aqui só pra gente. E, ó, o Nico já vai dar uma cuidada nesse carrinho. Deixar com as cores específicas, vai deixar com uma cor top. Enquanto isso, eu vou atrás de um outro carro que ele mandou localização, que é lá em Sandy Shores. Que parece que tá olhando uma briga lá porque encontraram um carro de ouro, sabe? Não sei se é ouro mesmo ou chamam de ouro por ser um carro top. Bom, vamos descobrir. Pessoal, cheguei aqui, dá uma olhada. Os contados do Nico estavam certos. O que que tá olhando aqui, guys? Meu pai amado, os caras encontraram um capu durado. E já acho que é um super carro. Tá olhando uma briga pra ver, pra saber o que que vai ficar com essa máquina. Essa galera de Sandy Shores é, é, é muito estranha. Eu vou deixar eles brigarem ali. E eu vou usar esse guicho rapidão aqui, ó. Eita, prela. Ih, começou o tiroteio. E aí, ó, daí apelou. Aí, seu polícia. Ai, caramba. Ah, não, seu polícia. Eu sei que Sandy Shores tem corrupção, mas comigo não. Seu sem vergonha. É tipo é daqui, rapaz. Bom, vamos tirar aquele carro ali. Tentar desenterrar ele, velho. Antes que a gente seja balhado. Ih, chegou a polícia militar ali também. Ô, meu pai amado, vai desenterrar. Aí, ó, boa, 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 boa. Deu bom? Parece que é um chevette, guys. Sei lá o carro que é isso aqui, mas parece um carro brasileiro. Boa, vamos meter isso aqui lá na nossa mecânica. Tentar melhorar essa máquina. E de fato é um carro com uma pintura de ouro. Diferenciado, hein? Aí, Nico, eu tô chegando aí na nossa mecânica. O que você quer que eu faça com esse carro? Quer que eu já vou atrás de algum cliente ou levo aí mesmo? Não, traz ele aqui. Eu tenho um grande plano pra esse carro. A gente vai tirar o ouro desse carro e colocar numa Lamborghini que eu acabei de comprar. O cara comprou uma Lamborghini, velho. Pô, a gente acabou de conseguir dinheiro lá do Michael e já botou tudo numa Lamborghini. Você tá doido, doido. E aí, ô, ô, Nico, tá aqui a máquina, mano. Como é que você acabou de comprar uma Lamborghini, velho? A gente acabou de conseguir dinheiro, mano. Faz parte, Franklin. A gente tem que investir no nosso negócio. Confia que vai dar bom. Tá, fechou. Bom, a ideia então é de tirar a pintura de ouro desse carro e conseguir aplicar na Lamborghini. Não sei nem se não é possível, mas aqui, pelo visto, é. Vamos ver o resultado. Caraca, guys. Tá, isso daqui ficou muito da hora. Dá uma olhada nessa Lamborghini Urus, velho. Você tá doido, doido. O que é isso? Caraca, ela é de zão vermelha quando liga. Lamborghini Urus toda rebaixada com kit aqui, com body kit top e cor de ouro também. Não tem como ficar melhor. Nossa, e é muito rápida. Eu nem tô acelerando. Ai, caramba. É, não riscou nem nada. Tá de boa. Boa, vamos acelerar essa máquina, guys. Você tá doido, doido. É muito rápida. Vem com o Scorpion. Aí, Franklin. Já consegui um cliente. Ele vai pagar 200 mil dólares no carro. Confia em mim. Boa, moleque. Ah, sinceramente, eu queria ficar um tempo com ela. Mas 200 mil dólares dá pra gente querer ser mais ainda o nosso negócio. Bom, pessoal, dá uma olhada nisso daqui, guys. Olha só esse carro aqui que o Nico fez. Que sensacional, meus amigos. Um Rolls Royce, só que com as cores que ele aplicou. E essa daqui é a nossa nova mecânica, pessoal. Ai, ai, ai. Que isso, Nico? Ui, filha da mãe. Tá maluco das ideias, Nico? Ai. Ah, tá. Que ótimo. Tem uma Lamborghini atrás do Nico agora. Nossa senhora. O Nico, ele fugiu, me atropelou e sem medo ainda. Ai. Na real, tô sendo atropelado por todo mundo nessa bagaça. Vou tentar pegar esses caras aqui de frente, guys. Ó, beleza. Eliminei um. Eliminei dois. E aí, seus malocotes. Tá maluco das ideias, irmão? Olha os caras tentando invadir a nossa loja, cara. E, rapaz, eles vieram aqui, ó, da cocoência. Vieram de Lamborghini. Não sei nem que Lamborghini que é essa. De verdade. Ela tem uma traseira que parece com aventador, mas não é aventador. Olha só a Lamborghini que está agora. Mais um carrinho. Pessoal aí de outras mecânicas tentando invadir a gente. Tentando destruir o nosso negócio. Mas, assim, sinceramente, não vai rolar. E eles perderam o carro ainda. E voa lá, meus amigos. Dá uma olhada na Lamborghini agora. Como é que ela ficou com a cor camaleão do Nico. Cara, isso aqui com certeza vai valer uma nota, hein? Você tá doido? Imagina desfilar pela rua dessa forma. Eu não teria um carro dessa forma, nessa cor, essa chamativa. Mas, tem gente que curte realmente chamar atenção. Não tem como dizer que não é diferenciado, né? Vamos dar um olhê com essa máquina pra gente ver como é que ela vai sair no asfalto? Eu acho... Nossa, ela é muito rápida, cara. E é risco, hein? Sai de traseira muito fácil, cara. Só toca quem sabe, ó. No drift. Só nos drifts das curvas. Que isso? Bom, já testei essa máquina. Mas, ó, vamos devolver aqui, né? Até porque isso aqui não é meu. É pros nossos clientes. A gente tem que procurar alguém que queira comprar essa máquina agora, né, ô Nico? Eu acho que não vai ser muito difícil. Oxe, filha da mãe! Tem uns caras tentando roubar os carros de Cargobob, mané? Ai, irmão, sai fora daqui. Vou resolver na base da IPG. Vai, vai pra outro lugar, rapaz. Tira esse Cargobob daqui, mano. Mete o pé, irmão. Quando a hora de você se desfilar, ela tá atacada. Eu preciso contratar o segurança aqui. Porque isso não vai dar muito bom, não. Ah, eu vou entrar no meu carro aqui. Não vou deixar, não. Tá, mas... Não, 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 não. Cargobob magnético ainda. Ah, vai explodir. Tá quase explodindo essa bomba. Vamos tirar essa máquina daqui, guys. Sim, bora. Vai, vai, vai. Acelera, 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 acelera. Ai, tomou um tiro em um carro. Bora, 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 bora. Você tá maluco? Vocês estão vendo? É ataque toda hora contra a gente. Que doideira, cara. E olha só quem que é o comprador dessa Lamborghini. Conseguiu um cara. Obviamente, um cara que gosta de umas paradas bizarras. O nosso amiguinho Trevor. Trevinho, tá entregue a máquina, meu querido. Eu nunca vi uma coisa tão linda, Franklin. Valeu, faça os 200 mil dólares. Com certeza valeu. Pra mim, né? Aí, Franklin. Bagulho é o seguinte, mano. Os policiais prenderam uma Lamborghini. E eu acho que é a nossa oportunidade de ter o melhor carro possível. Ela em estoque vale um milhão de dólares. É melhor a gente conseguir esse carro. Com certeza, meu patrão. Sim, bora. Vamos atrás dessa Lamborghini. Partiu e atrás de uma Lamborghini. E eu acho que eu já achei. Não sei se é bem essa. Mas, cacilda. Olha essa máquina. Você tá doido, doido. Com licença. Eu vou ter que... Se não for por bem, vai ser por mal. Ai. Porra da mãe. O cara atirou em mim. Sem vergonha. O pneu a gente arruma depois. Deixa eu furar esse pneu aqui. É, aparece o pneu sublindado. Não vai furar, não. E eu não quero destruir tanto o carro também. Entendeu? Acertei o piloto. Aí, abati o piloto. Ah, moleque. Devolve esse carro aí pra mim, meu parceiro. Sai fora, meu cria. Nossa. Olha só que carro da hora, mano. Eu acho que essa aqui é uma Lamborghini Cian. Eu não entendo muito de Lamborghini e tal. Mas, a princípio, é uma Cian. Carrinho assim, ó. Diferenciado. Uma cor dourada já é bonita. Agora, aplicando nossas cores. Camaleon. Vai ficar mais top ainda. Vou pegar um atalho aqui, ó. Ui. Bom, vamos ver qual que vai ser o resultado dessa máquina, guys. Galera, e olha o resultado que ficou a Lamborghini. Você tá maluca? Que cor doida, moleque. E, ó. Tem uma outra cor aqui. Deixa eu mostrar. Essa daqui, ó. Olha que louco também esse verde. Olha como é que pega no sol. Diferenciado pra caramba. E tem uma outra que eu gostei também. Que é essa daqui, ó. Parece um azul ciano junto com prata. Meu irmão, essas cores aí do nosso amigo realmente valem a pena. Cor diamante isso aqui, né? Mas, bom, guys. Esses carros tão top. E dá uma olhada. Esse carro aqui do Caderno do Scorpion também. E você pode adquirir o seu caderno com o link aí na descrição. O caderno tá na promoção de volta às aulas. Então aproveite, porque essa promoção só volta daí no ano que vem. Então, esse é o momento por conseguir por um preço muito bom. O caderno assim, ó. Perfeito. Eu recomendo, de verdade. Eu uso, inclusive, ó. Todo dia. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve. Dá uma olhada no link na descrição. Compre o Caderno do Scorpion. Um beijo. Até o próximo e tchau, tchau.